Alô filhinhos de todo o Brasil, depois do sucesso da caneta azul, Manoel Gomes, chegou agora pra brilhar pro Brasil inteiro, ele, Luiz, caneta preta, é pra glorificar, chega pra cá caneta preta, toma sua caneta e solta o som de jeito. Caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra, caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra. Caneta azul, vermelha e amarela, com ela eu pinto uma aquarela, caneta preta, que emoção, com ela eu escrevi essa canção. Caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra. Caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra. Caneta azul, vermelha e amarela, com ela eu pinto uma aquarela, caneta preta, que emoção, com ela eu escrevi essa canção. Caneta preta, caneta preta, caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra. Caneta preta, caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra. Caneta preta, caneta preta, caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra. Caneta preta, caneta preta, caneta preta, com ela eu escrevi essa linda letra.